E com o período de chuvas, aumenta também a preocupação com a queda de árvores. Mas aqui em Goiânia, a Comurg tem um projeto para o reaproveitamento da madeira de árvores que muitas vezes são retiradas ou caem. O que antes era levado para o ateu sanitário, agora é transformado em móveis. Bancos, painel, balcão. Todos esses móveis da recepção da Comurg foram feitos com madeira reaproveitada de árvores que caíram, que foram podadas. Só no mês de outubro, cerca de 60 árvores caíram por conta das chuvas e fortes ventanias. Toda essa matéria-prima não pode ser desperdiçada e tem destino certo. Esse ano já foram reaproveitadas mais de mil árvores, o que proporcionou a construção de aproximadamente 400 móveis, como esses bancos aqui, que serão colocados nas praças de Goiânia. Além das praças, os móveis também são nessa sala de conveniência para os funcionários da Comurg, em parques e em outros departamentos da Prefeitura de Goiânia também. Tudo é produzido pelos funcionários da área de marcenaria da companhia. Gratificante. É uma coisa que a gente faz, que está no sangue, que a gente gosta de fazer. A gente trabalha com essa crise que está tendo, a gente trabalha muito com reciclagem. A gente aproveita bastante o material que é recolhido, para não ter problema com poluição no meio ambiente. Então a gente faz o possível e o impossível para estar reaproveitando.